E aí pessoal, eu sou o Breno Hayashi do canal Hightech e o Corsair Void RGB Elite era um dos headsets que eu estava mais ansioso para testar, não só pela estética que me chamou muito a atenção, mas principalmente pelo fato dele ser wireless. Na caixa a primeira coisa que vemos é o próprio headset e embaixo dele vem os manuais e todos os acessórios, que são um cabo micro USB para carregamento, o adaptador sem fio e uma espuma para cobrir o microfone, que é uma adição incomum, mas muito bem-vinda, porque vai ajudar demais a evitar os estouros na voz. O design desse headset foi definitivamente o primeiro ponto que me chamou a atenção, porque ele tem linhas bem mais retas e agressivas, não é naquele formato oval que estamos acostumados. Só que o Void Elite é um headset bem grande e eu acho que ele é mais voltado para pessoas com cabeças maiores, porque ele tem uma amplitude de tamanho muito boa e nem na menor configuração ele fica pequeno. Este headset tem a maioria do seu corpo coberto por um plástico fosco, que é sempre a minha opção favorita, mas ele tem também detalhes de plástico brilhante em cada uma das earcups, que, como esperado, são imãs de digitais. Só que o Void não perde na questão de durabilidade, já que ele tem metal nos lugares certos. Além de ter seus ajustes de tamanho feitos de metal, a conexão entre o arco e as earcups é feita de alumínio, servindo não só para dar uma segurança a mais, como também permite o giro de 90 graus dessas earcups, para apoiá-las na sua mesa ou no seu pescoço. Mesmo sendo grande e com várias partes em metal, o Elite não é pesado e passa a sensação de ser ainda mais leve enquanto está na sua cabeça. O fone é extremamente confortável de maneira geral. Dá para ficar com ele sem problemas durante longas sessões de jogos. As almofadas são muito macias e cobertas por uma malha de microfibra respirável, que não esquenta as suas orelhas de jeito nenhum. As earcups têm um espaço excelente para as orelhas. As almofadas nem chegam a encostar nas minhas. Além disso, elas também têm uma profundidade bem bacana. Mas caso as suas orelhas toquem no fundo delas, você não vai se machucar, porque tem uma barreira na frente dos drivers. Não é aquela almofada que eu já vi em outros modelos, mas é o suficiente para garantir a sua comodidade. Um outro aspecto que contribui muito para o conforto do Void Elite é a sua falta de pressão lateral, principalmente tendo em mente o quanto eu sofri com alguns Zets no passado. Mas essa pressão tem que estar em um nível exato. E nesse caso, infelizmente, ela é um pouco fraca demais, o que permite que o headset caia da sua cabeça caso faça movimentos muito bruscos. E ela tem outra consequência. A vedação sonora do Elite acaba não sendo das melhores. Ele permite um pouco do ruído externo entrar, mas principalmente ele deixa seu som vazar. Não é nada muito exagerado, mas se você gosta de ouvir em volumes muito altos e tem alguém em um mesmo combo do que você, ela vai ouvir o que você está escutando com certa tranquilidade, especialmente se for de madrugada. É na earcup esquerda que ficam todos os controles D77. Tudo muito simples e organizado. Na lateral, nós temos o botão de ligar e desligar, acompanhado do botão de mutar e desmutar o microfone. Já na parte de baixo, fica o controlador de volume e o conector micro USB para carregamento. O botão do microfone serve também para ativar ou desativar o retorno, que é uma função que eu não tenho de uso, mas pode ser bacana para quem precisa monitorar o próprio áudio. Já o botão do volume tem múltiplas funções. Além de poder aumentar e diminuir o som que você escuta, é por ele que você liga ou desliga o som surround, ao apertar e segurar. E também dá para mudar o equalizador, caso pressione rapidamente. Nessa mesma earcup fica o microfone, que tem o corpo de borracha e é extremamente maleável, sendo bem fácil de posicionar. Na ponta, ele tem um aro de luz que fica vermelho caso esteja mutado, que é uma adição simples, mas que foi muito bem implementada. Dá para ver com facilidade, até mesmo com a visão periférica. E além do botão dedicado, você consegue desativar o microfone ao levantá-lo. E já que estamos falando do microfone, essa é a qualidade que você pode esperar do áudio. Eu gostei bastante dele. Mesmo não sendo o melhor que eu já testei, eu acho que ele vai atender muito bem. Principalmente se o uso for para conversar dentro de jogos ou do Discord. Para gravações, eu já sinto que ele vai deixar a desejar. A conexão do headset é feita somente através do seu dongle USB. Ele não funciona de forma cabeada e nem via Bluetooth. Mas eu achei essa conexão dele excelente. Foi sempre muito estável e sem delay perceptível. E lógico que, por ser wireless, o Void Elite conta com uma bateria, com duração de até 16 horas, segundo a Corsair. Durante o meu uso, essa performance já foi bem mais irregular. Ela drena muito rápido, até a metade mais ou menos, depois começa a durar mais. Só que ela sempre passou das 10 horas, o que já é suficiente para sessões normais de gameplay. E claro, essa duração vai depender de vários fatores, como o uso da iluminação e o volume que você escuta. Eu costumo ouvir em um volume médio, algo em torno dos 40%, que para mim já atende muito bem. Mas caso você queira, o Void atinge volumes bem impressionantes. Já na hora de carregar, ele conseguiu ser pior ainda, durando normalmente 3 horas. Mas teve dias que ele simplesmente não atingiu 100%. Não é exagero quando eu digo que uma vez ele ficou mais de 12 horas na tomada. Só que aí eu perdi a paciência e usei ele mesmo assim. Ele conta com drivers de 50 milímetros, com intervalo de frequência entre 20 e 30 mil hertz. Para jogos ele atende muito bem, com uma claridade excelente, inclusive sem o 7.1 emulado. Mas mesmo assim, eu recomendo ativá-lo, porque ele dá uma dimensão muito maior ao som. O primeiro efeito que você percebe é o aumento do volume de forma geral. Eu já havia gostado do headset sem o surround, mas não dá para negar que com ele ligado, você fica ainda mais inserido no jogo e consegue detalhar muito melhor o local onde estão acontecendo as coisas. E para músicas, ele também é muito bom, principalmente se você gosta de graves, que ficam ainda mais impressionantes se o surround estiver ativo. Só que o resto da música não perde seu brilho. A experiência sonora é realmente muito boa, inclusive em volumes muito altos, já que eu não senti ele perdendo qualidade. O último ponto importante do Elite é a sua iluminação RGB, que eu sinceramente acho bem desnecessária em um headset. No resto do setup é bacana, mas no headset você nem vê, ainda mais nesse caso, que a iluminação fica só na logo da Corsair. Só que ela existe e dá para controlar os efeitos e cores através do IQ, que é o software da marca. Nele você também consegue ajustar o equalizador e acompanhar certinho o nível da bateria do seu headset. Mas eu confesso que não gostei muito dele. Apesar de não ser muito cheio de coisas, ele não é dos drivers mais intuitivos. Comparando um pouco o Void com o Logitech G935, que foi o outro headset sem fio que eu já testei, eu diria que cada um tem seus pontos fortes, mas que de maneira geral, os prós do Void se sobressaem, inclusive o preço. Uma vantagem do Logitech que não dá para negar é o fato dele ter uma bateria removível. Isso caso você encontre outra à venda. Além disso, poder guardar o adaptador USB dentro do headset é uma possibilidade incrível, porque diminui muito as chances de você deixar ele cair e acabar estragando ou perdendo ele. Mas de qualquer maneira, eu acho que se você estiver no mercado à procura de um headset sem fio, este pode ser uma excelente opção. O vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Eu peguei o Corsair Void RGB Elite na Terabyte Shop, então caso tenha interesse em comprar, o link está na descrição, junto com os links das minhas redes sociais. Vejo vocês em um próximo episódio. Valeu!